Música Como não se descantei o Cleo subiu GOOOOOOOL Fagner é do Motoclube Que vira o jogo, é gol rubro negro no Castelão Virando o jogo em cima do Cordinho O jogador do Cordinho ainda tentou voar como goleiro O jogador do Cordinho botou essa bola na frente É para o Agostinho para fazer, na hora do chute ele é travado Fagner o zagueiro salvando o Motoclube E dando bronca em todo mundo No instante final a chegada do Fagner que você viu outra vez Olha como ele levanta chamando a atenção da rapaziada lá Marcado pelo Rafael Negão, o zagueiro marcando o zagueiro Olha o cabeceio Cabeceio do Fagner por cima do gol E a Copa do Nordeste com 20 clubes Pé direito nela, mandou na frente Chega o Dalton Pé direito jogou dentro da área Lá vem o Piauí Vai girar o Fabiano Levou Tentou Campeão da Copa São Paulo Futebol Júnior Naquele elenco do Flamengo É quase uma onomatopeia Ele está simulando a carreira dele Passou praticamente um ano parado E aí nunca mais foi o Vavá Que um dia apareceu como uma das boas promessas Do futebol cearense Bom, fez essa rolada Tentou passar o Fabiano Camisa número 1 Dieguinho 2 Fagner O Moto se vencer Conquista aí a liderança do Grupo C da Copa do Nordeste Boa tarde Apple Store, Google Play Windows Phone é o que? Qual o nome? É a loja do Windows 3, 4 e 5 E 6 estão fechados Devido ao policial Tentou a devolução para a área O Vanderlei Melhor para a defesa do Timbu Vamos ver essa briga aqui Por ele Carregou Tentou mais um drible Foi para a área E aí o Fagner tirou O que fez fazer? Tudo sozinho Vitor Veio para o Moto E o jogo vai ser A Sociedade Vem de novo Adiantou demais Ainda corre atrás da bola E o Davi Vai deixar sair Para ganhar o lateral? Não Porque a bola seria Carrega pelo meio Olha esse passe Era para o Josimar Quem tirou foi o Fagner Pênalti Desperdiçou Cruzamento do Gaston Fagner Corta de cabeça Aos 7 minutos O zagueiro Fagner Chegou a balançar a rede Agora quem vem Para o campo É o time do Vila Nova Lançamento feito Na direita Trabalha Vem a bola Moisés Camisa 10 Tentou o drible Chegou para cortar bem O perdão vai tocando Bola no campo De defesa Com o jogador Camisa número 5 Que é o Fagner Camisa 4 É a camisa do Fagner Lançou na esquerda O time do Vila Nova Lançamento feito Na direita Muito mais Para o zagueiro E o zagueiro Que vai aparecer Para fazer o corte O zagueiro Fagner Ele que retorna Ao time do Vezão Hoje A Sandrinho Camisa 11 A bola tocada Com o Ramiro E se manda embora Para a peça ofensiva Pelo time do Vila Nova Recuperação Da zaga Do time de casa É Vai precisar De uma atuação Heroica Que é o Icaza Para tentar 3x3 E aliás O time do Vila Nova Agora E o Erivel Pode até E vem outra vez O time do Vila Nova Pelo Câmara Que atrapalha A bola Moisés Afasta A zaga Escanteio Agora Um desastre Uma atuação Desastrosa Do time do Icaza Outra vez O time do Vila Nova Cruzamento Para a boca No gol Afasta O time do Vila Nova 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 E aí E aí Com tanta experiência O Otacílio desperdiçou um contra-ataque Pelo meu cronômetro passado Aos 31 minutos e 40 segundos É impressionante Olha o Guarani tentando Otacílio dominou, foi pra cima Caiu, falta de ataque Caprichosamente A bola bateu na trave A bola Atacou um rumo cedo que o Cariri aprovou Nós teremos alterações nas duas equipes Tanto no Guarani quanto no Icasa Lá vem o Guarani tentando Otacílio, Fagner, toma a frente Caiu, pediu falta Arthur parou, foi na dele, deu falta Firme no gol E ele tem pressa pra devolução da bola E o Moren deu uma bronca Disse eu fui pra um lado, mandou a bola pro outro Nova e Sobrando atrás Agora bom, Dragão, Volkswagen Formando a hora 17 horas e 46 minutos 5 e 46 da tarde Tô sendo ligado no futebol O show do Timarço da Vale Firme Ares Motos Amorre